Anda sem energia, sem disposição. Então essa dica é pra você. Linha de polivitamínicos Fortivite. Suplementos de vitaminas e minerais pra todas as desigualdades. Tem Fortivite A a Z, com vitaminas e sais minerais. Fortivite mulher e Fortivite hair. Saúde e beleza da mulher. Fortivite senior. Energia para melhor idade. E Fortivite texto pra cabelo e barba mais fortes. Fortivite. A força de um polivitamínico completo. Queridos e queridas, quando eu trago o Sabadinho no programa, mas você já sabe, é que a BA baixou o preço e quer você comprando muito. Porque ofertas é na BA. Eu falei errado, Sabadinho. Negativo, Siqueira. Boa noite. Boa noite. Boa noite, é o melhor elenco do Brasil. E é você que dá aquela audiência de qualidade, meu amigo. Muito obrigado. É isso mesmo. Mês do eletricista. A BA está com ofertas eletrizantes. Você não pode perder, meu amigo, minha amiga. São mais de 30 mil itens, viu, Siqueira? Então a gente separou alguns pra vocês, pra aproveitar, tá bom? São ofertas imperdíveis. Olha aqui, ó. Começando com a primeira super alicate. Tá aqui, ó. Olha aqui. Esse é o alicate de tripagem. Pra você que trabalha com cabos na internet, aquela coisa toda. Cabos de dados. Tudo isso você não pode perder. Menor preço. Gente, esse alicate aqui, ó. Só 37 reais na BA elétrica. Olha aqui, você, meu amigo profissional. Parafusadeira. E essa daqui vem com bateria, Siqueira. Tá aqui, ó. E já vem o kit completo. E vem com o manual. Ok. Olha. Olha. Já pode colocar aí. Pode testar na cabeça de quem você quiser. Isso. Parafusadeira. Gente, essa aqui é muito boa, com bateria. Então, não tem aquele negócio. Falta energia, eu vou parar o serviço. Não é gatinho. Você vai fazer o seu serviço direitinho. E o menor preço, viu? 759 reais. Quanto? 759 reais. Essa aqui é a queridinha. Para acabar com a sujeira. Para levar tudo. Bora. Olha aqui, ó. Lavadora de pressão. A famosa lava jato. Olha aqui, ó. Bem completo, tá bom? Vem tudo que você precisa. Até a pistola para você fazer aquele trabalho bonito. A queridinha dos condomínios, das residências. Para você que tem o seu estabelecimento. Deixar tudo limpo e bonitinho. Está aqui, gente. 485 reais. Está aí? Está bom, está bom, está bom. 485 reais. E agora, tem ainda aqui embaixo, aqui o porrudo. Aspirador de pó. Calma, eu falei aspirador de pó. 408 reais. Está bom, gente? Esse aqui, 408 reais. Mas esse aqui, meu amigo Siqueira, que você está aí, ó. Olha aí, viu? Bota aqui em cima o... E o mais importante falar, viu? Seu marido, chega, né? Aquela coisa toda. Está aqui, ó. Bota aqui em cima. Meu amor, você vai me ajudar a fazer a limpeza. Está aí, ó. Super aspirador. Muito boa isso aí. Você não pode perder, viu, gente? Olha aqui, ó. Bonito, prático de usar. Tá bom? Vou mexer. 408 reais. 408 reais. 408 reais. Eu acho que ele aberto, contratou ele para passar mais tempo. Só pode. Mola aérea prata. Aí você pergunta, sabadinho, para quem você é mesmo, rapaz? Aqui, ó. Você coloca naquela porta, lá no pessoal, para não bater a porta, não é isso? E nem deixar aberta, né? Exatamente. Tem gente que passa e deixa. Deixa o rabo, né? Exatamente. Olha aqui, ó. Muito usado aqui, viu, pessoal, aqui das TVs, tá bom? Na sua casa. Está aqui, gente. Mola aérea. Super prática de instalar, tá bom? 158 reais. E aí? Quanto? 158 reais. É pesado. E agora, meu amigo Siquinho. Olha aqui. Super tênis. Esse aqui é um tênis de segurança. Não é um qualquer tênis. É um EPI, primeiramente. É um equipamento de proteção individual. Serve. Serve para caçar. Serve para pescar. Serve até para trabalhar. É, meu amigo. 139 reais. Não perca tempo. 139 reais. Tem porrada. Gente, não perde tempo, não, tá bom? Faça uma visita na BA Elétrica. Se você preferir, você pode acessar aí o nosso site, beaeletrica.com.br. Você pode montar aí a sua lista, legal, tá bom? E você não pode perder, porque... Quero falar com o vendedor, Sabadinho. Tem problema, não. Manda o zap zap aí para ele. 9997 4023. Vou repetir. Código diário 92-9997-4023. É o Vé Siqueira. Só ofertão, meu querido amigo. Pega o celular ou o computador, dá uma olhada lá no site da BA Elétrica, você vai garantir só produto de qualidade. só produto com desconto. Acesse aí, querido. BAelétrica.com.br. Aproveite e segue a gente nas redes sociais. Tem o Instagram, não tem? Tem, arroba BA Elétrica. Fácil. Repete. Arroba BA Elétrica. Oi! Fala o endereço. Gente, tem dois acessos, tá bom? Você pode ir pela Avenida Maripiranga Flores e tem entrada também pela Tour 4 ali, próximo ao Carrefour. E lembrando, tá bom? Diariamente na loja lá, das 8 da manhã até as 17h15. Até que horas? Até as 17h15. Pergunta do bom horário. Pergunta do bom horário. Rapazes, liga, tudo uma romba. Meu amigo Coringa, pode passar lá na Bel para pegar seu prêmio. BA Elétrica. BA Elétrica. É para doer mesmo, caba safado. Tá rindo o quê? Achou dinheiro e foi... Ao vivo, João Gomes, coloca o João. Delegacia especializada em crimes contra a mulher pediu a prisão preventiva. do suspeito de estuprar a ex-companheira no bairro Coroado. Vamos ver. Exatamente, Siqueira, muito boa noite para você.